O governo afirmou hoje que não há risco de desabastecimento de energia elétrica no país pela baixa nos reservatórios de água. A repórter Priscila Machado traz pra gente ao vivo outras informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A falta de chuvas no mês de janeiro provocou uma baixa no nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas nacionais. Segundo o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomasquim, o mês passado foi o pior dos últimos 60 anos em relação à fluência de água, o que reflete no nível dos reservatórios. Mas, segundo ele, não há risco no abastecimento de energia, porque em períodos como este são acionadas as usinas termoelétricas. É o pior janeiro em termos de afluência desde 1954. Nós temos uma situação de um equilíbrio estrutural entre oferta e demanda. Ou seja, a gente tem uma quantidade de usinas instaladas no país bastante grande e uma diversificação dessas usinas entre hidrelétricas, termoelétricas e outras fontes que permitem que a gente mesmo, tendo tido um janeiro em termos de afluência ruim, nós não tenhamos nenhum problema em termos de abastecimento de energia elétrica. Já sobre a falha, na tarde desta terça-feira, em parte de uma linha de transmissão no estado do Tocantins, que comprometeu 8% da carga do país, O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, afirmou que o Operador Nacional do Sistema, ONS, irá fazer uma avaliação sobre o fato que não foi causado pela alta do consumo de energia e disse que sempre que acontece uma ocorrência como esta, há o desligamento da carga para evitar problemas mais sérios. Quando você planeja o sistema e planeja o que ele tem que atender, você considera situações muito mais severas que essa. Então, em você tendo o sistema em equilíbrio estrutural, que é a situação que nós temos hoje, então a mensagem que o Ministério quer passar é de extrema tranquilidade em relação ao sistema que foi planejado, ao sistema que foi implantado e que está trabalhando dentro das suas condições para aquilo que ele foi projetado. Na tarde da próxima quinta-feira, o Operador Nacional do Sistema irá realizar uma reunião para apurar esta falha. Renata.